Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, caso você não me conheça, eu sou o Sully E no vídeo de hoje nós vamos reagir a tatuagens sendo feitas do jeito mais porco possível Na segunda-feira a gente postou em lugares bizarros, meio porcos Aqui não, aqui é todo o conteúdo meio porco Inclusive o Gaiji separou aqui pra gente, ó, só o terror da biossegurança Se você não sabe o que é biossegurança, hora de acessar o curso de tatu.com.br Porque imagina, né, você vai procurar um tatuador pra fazer a sua arte, sua, porra, seu desenho boladão Sua homenagem, seu infinito Imagina, se tu faz assim, ó, pum pai, pum mãe e fecha o infinito Irmão, só tu ia ter Pode funcionar, hein Que porra é isso, me... Caralho, mosquito Aerogegips Olha aqui, ó, imagina, tô fazendo a tatuagem Mano, parece que os dois, não, pera aí, velho Não é querendo desmerecer o mecânico, não Mas parece que são dois mecânicos Porque os dois tão com a mão e o braço tudo sujo de tinta Parece que é graxa, mas é tinta de tatuagem Que beleza, hein Ele mete a mão na tatuagem, mete a mão na máquina do tatuador Ei, meu Deus, que bagunça É óbvio que ninguém conseguiria identificar essa obscenidade Não vou falar arte, né Não vou fazer Picasso... É... Mil Se debater num túmulo, né Que nunca pode ser chamado de arte É isso o vídeo de hoje Então seja muito bem-vindo Vocês aí da área da saúde Ou que preza pela sua própria saúde Talvez passe um pouquinho mal E se você não for inscrito Se inscreva, deixa o seu like Ativa o sininho Aquele bagulho todo que você já sabe Porque pelo amor de Deus, né Sete anos o cara não sabe dar like, irmão Ai, tropa, tem que ser brasileiro Olha aí, ó Tá vendo? Vocês acharam que só na Índia que tinha tatuagem ruim? Aí, ó Ai, tropa Ai, tropa Ai, com o dedo, maluco Que lindo, olha Ai, cara, que agonia Ai, tropa Pior que eu nem sei falar se tá tão ruim, não Porque a referência também tá ruim igual Aí vai ficar como? Ai, tropa Pô, vamos estudar, ai, tropa Vamos estudar, ai, tropa Pô, esse dedão aqui na vaselina Meu amigo Galera, isso aqui dá um Dá um problema no tatuador, tá? Que lindo, olha Ai, a vaselina chega a estar amarronzada Eee, que bonita a tatuagem da Índia, ó Só os amigos Que que é isso, águia Ai, ai, para Ah, não, véi Não posso mesmo, pode A carinha do eles tudo com os tabilão cocos Cara, como é que pôde isso, velho? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? A internet é meio complicado Mas esse cara aqui pode estar sendo Um ninja E pegando outro papel aqui, ó E vindo de novo Pegando outro papel e vindo de novo Aqui, ó, ó, ó Não quero acabar com a mágica do cinema Olha lá, ó Ó Ó, vem de novo Porque eu não quero acreditar Que o cara tá passando o mesmo papel, meu irmão Eita, eu já vi essa tatuagem Mas não tinha visto ao vivo Que prazer desprazeroso Eita, e joga fumaça na tatu Olha, ele nem sabe o que ele tá pintando Tá vendo como é que é? É, muito Extremamente importante você fazer um curso de tatu.com.br O cara nem sabe em qual ângulo que ele tá pintando O que ele tá fazendo Aí, limpa, não tem nada Até que tá pigmentado Ai, cara Que nervoso, velho O bom é que nas costas, né? Porque desse jeito o cara nunca vai ver E aí, geralmente, a galera também não avisa Fica com pena Eu aviso Não vem aparecer com tatuagem assim perto de mim Não que eu fale, hein Eu não tenho condição Errado não sou eu, não Errado é meu médico que me liberou Pô, o cara passou a calça jeans Pô, amiga Aí é outro nível já Aí você tá É mais caro Causa mais dor Ai, passa de novo Cara, assim, o papel toalha dói Imagina uma calça jeans Imagina uma calça jeans Mas aí também, né? Depois da dor que a pessoa deve ter sentido na tatuagem Porque, obviamente, né? Vem cá comigo Vamos explicar o negócio pra vocês O tatuador que se preza em evoluir, estudar Toda tatuagem ele fica alcançando a camada perfeita, entendeu? Não só pra te fazer sentir menos dor É pra também fazer a arte da melhor forma possível Um cidadão desse Um marildo Não se preocupa por isso Porque ele não sabe Ele tá limpando a tatuagem com jeans Só pra lembrar Amigão, vamos fazer aquele curso lá, vamos? Obrigado Cara, pior que a tatuagem não ficou tão... De todas as tatuagens, você viu? Que essa daqui é menos pior Olha aí, ó O cara não tem luva Faz o quê? Saco plástico Tá errado? Tá Pelo menos ele não pega a doença Ele só passa pro cliente Cara, eu falo pra vocês Se você não tiver luva Pega o plástico que o filme Passa dedo por dedo e na mão Ou não tatua Vai dar bom, vai dar bom Se ele fizer certinho Se ele viu o mínimo das nossas aulas aí Gratuitas no YouTube Ai, que situação, né? Um saco plástico Um papel, toalha e tatu É muito antigo É... Pela situação Nada menos do que o esperado Podia ter ficado bem pior Mais de 0 a 10 Zero pela falta de biossegurança Próximo vídeo Cara, eu não consigo entender Por que que eu a pessoa Que não tem ideia nenhuma De como se faz o realismo Quer fazer realismo A pessoa não vai conseguir Nem fazer uma estrela Pontuda E quer fazer um olho E uma boca Isso, esse não é... Ai, me pôr com o dedo Já Vai, vai Olha que porra é essa Passando mal, chat Chat, para com isso De passar a mão, filha da... Ah, mano Vou tirar Esse aqui não dá pra assistir, não Pera aí que eu tô começando a suar já Ah Calma aí, cara Calma aí, velho Tem uma tomada na máquina do cara Agora eu não sei se o cara Ele foi ruim ou genial Ele tem uma tomada Se ele quiser desligar a máquina, irmão Ele só clica Igual... Igual... Igual a tomada Ele botou uma tomada na máquina A gente tem que ficar apertando o pedal Não tem mais, né? A máquina não faz mais barulho Olha aqui que maravilhosinho Olha aqui, olha aqui Tá ligado, ó Já tá no futuro já, filha A tomada do lado Voa a tinta na tomada Aí Causa curto circuito Jamar Que isso, cara? Bom, se isso aqui For um símbolo inca Pintado na parede Há 300 mil anos atrás Antes dos dinossauros Ser destruído Pelos relógios do Ben 10 Aí tá maravilhoso Fora isso Não, tá bom, não Cara, sabe o que é pior? Isso aqui às vezes é a mãe dando apoio Mas por que que... Galera, vocês vão começar a tatuar? Pode começar a tatuar sem fazer curso nenhum É a minha realidade Na minha época eu não tinha curso de tatuagem Tive que começar como? Errando Mas hoje você tem a possibilidade De começar com um curso profissional Mas vamos dizer que você não tem como Pô, vai tatuar uma pele artificial Pô, vai tatuar um pescoço, amigão Pô, pelo amor de Deus, velho Isso aí é na Índia Tem que ser na Índia, né? As perninhas cruzadas No meio da rua As pulseirinhas Nem tira a pulseira, cara É, mas vai se preocupar em tirar a pulseira? O cara que tá no meio da rua, Salles Vai se preocupar em tirar a pulseira? Aí, ó O Free Olha aí, ó O Free Estália pra vocês aí, ó É isso que eu falo Ah, tatuador não precisa saber desenhar Não, ninguém faz tatuagem assim Ninguém é especialista em... Ah, eu sei desenhar estrela sem olhar E fica... Perfeita Não precisa, mano A impressora faz esse trabalho Coloca o decalque e segue ali, ó Ó Com técnica Com estilo Com método Amor Não assim a olho nu Isso não existe, entendeu? A gente imprime o desenho e coloca, irmão Aí a gente só segue Nunca vai ficar certo De... Cara, eu tenho nem coragem de mostrar o final Porque não tem Esse é o final É o início Olha, cara Na cama No ventilador Cara, eu não consigo entender Qual a dificuldade de comprar uma luva Qual a dificuldade? Ah, não consigo tatuar Porque eu não tenho os braços Olha aí Tatuador sem as mãos Isso vai dar certo, cara Vai fazer um bigodinho na mulher? Ó, muita precisão, tá? Ah, vai fazer... Toma 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 Olha lá A técnica do dedinho em cima do outro Toma Só Tem que passar um creme maneiro Porque se tiver um chulézinho, né, meu amigo? Tá ali, ó Pertinho, né? Cai, fica... E olha isso, velho Não, e olha a precisão que ele tem É muito certinho, tá? Caraca, velho Como é que ele consegue abrir o dedo dessa forma? Bom, o vídeo de hoje vai ficar por aqui Caraca, não precisa cuspir não, sabe? Fica calmo Se você não for inscrito ainda Para de ser mal educado É meu trabalho Leva a sério, tá? É meu terceiro vídeo Me ajuda Se o sininho não for ativo ainda Clica no sininho E comenta aí embaixo O que vocês querem ver Porque tem muita coisa agora na internet Antigamente era pouca gente Agora tem conteúdo infinito Eu preciso saber o que vocês querem E deixe seu like Que é muito importante Desculpa, amor Eu preciso saber o que vocês querem